O que é isso? Tá. Quer ajuda? Muito bem, mãe. Fala aí, sente. Qual que é o seu número? Qual que é o seu número? Qual o número lindo? Parabéns, Pedro Que número que é, Liza? Qual o número é o seu ano? Você sabe que número é o seu, Pri? Não E de três De três, muito bem Te ajudam Que número que é o seu, Pri? Que número que é? Sabe que número é esse, Pri?